No episódio anterior de Tebaco Mind Quest Ah, tá, nos queimando Ah, deve ser mentira Mas só pra garantir que eu vou lá checar Ah, acho que ele não tinha bem cérebros Ah, por que não teve o queimando? Mestre Eu não sei mais pra quem dar meus diamantes Eu não sei mais pra quem dar meus diamantes Eu não sei mais pra quem dar meus diamantes Pera aí, você disse... Diamante? Sim Mas você não merece ele Tudo bem, eu vou te dar só mais uma chance E olha lá Ferrou muito Mas, mas, mas o que? Pum Quer um lanchinho? Meu Deus, como você? Pera aí, a gente pegou isso daí Ah, isso não importa muito Eu sorri Creeper Estive Por uma busca de diamantes Mas, sem saber que uma força nocolhosa Estava Estava Estive Pode me carregar nas suas costas O que? Você tá maluco? Ha, ha As peras brincadeiras Uma brincadeirinha Uau Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Eu não sei O que que tá acontecendo? Mas não é meu Mas não é meu O que é meu Uau O jogo está carregando Estou com medo, mestre 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 Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ei cara, me dá uma ajudinha aqui Ai que papaca Mestre Que foi Cuidado Tarde demais Mestre Mostar Tudo bem Então A gente ta procurando diamante Creeper, não existe diamante neste mundo A gente ta traz Do Babaca Metido a besta mental Babaca é metido a besta mental Eu não estou falando de você, idiota. Que troca. Sim, mestre. Sabe que a gente é o melhor amigo, né? Você quer ser meu amigo para sempre? Sério? Claro que tinha o que! Música! Sabe, Scooby Lester? Tudo bem, eu precisava disso, Creeper. Pelo menos tem um mapa. A gente está bem aqui. A gente está chegando já mais. Beleza! Ah, beleza. É nessa árvore que a gente está. Ah, que certinho esse filho é difícil. Ai, mas ele está na minha perna. Agora está em cima da tela. Agora está subindo em cima de mim. Creeper, que porcaria é essa? Ah, esse aqui é o Charles. Gostou dele? Eu que dei o chapeuzinho. Não, essa porcaria aqui. Aquela porcaria. O que que foi isso? Ah, tudo bem. Estou nem aí. Eu sei onde é que é. Achei. Seu tamanho de Cristo! Ó, quer dizer. Ótimo! Laião chegado. Já vai descobrir. Desculpa, minha gargada não está um pouco bem não. E agora? Será que Creeper e o filho vão chegar primeiro? Desculpa no próximo episódio de Abre que Mata. Se inscreva no canal. E clique nesses botões para ver os outros episódios dublados por mim. Lázaro Gaines. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Animais coisas. Oi. Oi. O Youtube original. Sting Green.